Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Olha eu aqui de novo e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês 3... 3 assim, Renata não assim, assim são 6, eu sou imbecil? Ok, 3 livros da coleção Star Wars, escrita e desenhada pelo Jeffrey Brown. Pra quem não conhece ainda tá aqui, esse é o primeiro livro que saiu da coleção, é o Darth Vader e filho, ele aqui com o look pequenininho. E é muito bonitinho gente, eu não vou mostrar dentro pra vocês, eu não vou, eu vou mostrar uma única ilustração aqui dentro pra vocês ficarem com vontade de comprar e vocês não vão se arrepender, fãs de Star Wars. Uma das que eu mais gosto aqui, que eu acho mais legal é essa daqui ó, obrigado meu filho e ele tá pensando, eu não posso usar isso. Aqui o Luke dá uma gravatinha pra ele, olha que gracinha gente. Essa é a única que eu vou mostrar pra vocês e aqui é de trás. Luke, recolha seus brinquedos agora, eu sou seu pai, quer ficar de castigo? Dentro são assim, são várias, não chega nem tirinha, tipo, são vários quadros, em cada quadro é uma situação. É bem legal, esse livro saiu aqui no Brasil pela editora Aleph e também já saiu aqui o A Princesinha de Vader, porque esse daqui é o mesmo esquema, só que aqui ela é adolescente, tem algumas dela criança, mas não tão nova quanto o Luke. Ó, ele perguntando se ela vai sair vestida assim com essa roupa, que absurdo, se é que essa roupa ela é escrava. Esse foi o segundo livro que o Jeffrey Brown fez, é muito legal né gente, ó, bem bacaninha. É ótimo, esses livros aqui são ótimos pra vocês darem de presente, tá galera, aí todo mundo gosta de Star Wars, então esse daqui tá aí, um ótimo presente, não custa caro. Se eu não me engano eu comprei os três no Submarino, tem mais um aqui, vou mostrar pra vocês, foi acho que 60 reais os três, ou 50, uma coisa assim, acho que não passou de 50 reais os três, porque eu comprei na promoção lá no Submarino, tá sempre tendo promoção desses livros, ok? Agora o último livro do Jeffrey Brown, que saiu aqui no Brasil, foi esse daqui, que é o Academia Jedi. Bom, esse livro aqui, ele não é assim, igual os outros dois que eu mostrei, mas piadinhas e tal. Ele é uma historinha, tem uma historinha, e tem como se fosse um diário do menino que vai pra Academia Jedi. Esse daqui é o principal da história, o nome dele é Juan, e ele queria ser piloto, só que infelizmente ele não passou na prova pra ser piloto, e acabou que ele foi chamado pra ser, pra entrar na Academia Jedi, ele foi meio assim, mas enfim, ele acabou gostando, e aí ele conhece vários padawans, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês, não vou ler mais nada, não vou falar mais nada sobre o livro, ó, que bacana. Tem alguns quadrinhos, né, contando, e também tem algumas situações aqui, que ele escreve no diário dele, ele falando aqui um pouco sobre o Yoda. Aí aqui também tem os professores, que fazem parte da Academia. Ó, conheça os professores da Academia Jedi. Daí aqui tem todos os professores desse ano letivo do Juan, que é o principal na Academia Jedi. Gente, super recomendo, esse livro é divertidíssimo, dá pra adulto ler, criança ler, é demais. E tem uma coisa muito legal também, é que esse não é o único livro, apesar de só terem saído esses três aqui no Brasil, tem mais livros vindo por aí, gente, ok? Não me disseram nada que vai sair e tal, mas nos Estados Unidos, né, que é onde foi lançado o primeiro, já saíam os livros. E de acordo com o que eu tô lendo aqui, o primeiro a ser lançado foi o Darth Vader e Filho, o segundo foi o Vader e a Princesinha, e sua princesinha, o terceiro vai ser Boa Noite, Darth Vader, e o quarto vai ser Darth Vader e Amigos. Gente, assim que saiu eu vou comprar, porque é demais. Então, tá pra sair aí mais dois livros, aparentemente. E já do Jedi Academy, pra quem já leu sabe que vai ter uma continuação, né, e ainda não saiu aqui no Brasil, porém tá escrito aqui. Os próximos livros vão ser O Retorno do Padawan, aí depois o próximo, The Phantom Bully e o quarto que vai ser Attack of the Journal. Então tem por aí mais quatro, mas, desculpa, então tem por aí mais três livros deste daqui e mais dois deste daqui. Então não vejo a hora de sair, assim que sair eu leio e falo pra vocês o que eu achei. Esse daqui, assim que eu vi que tinha um personagem, uma história, assim, decorrente e tal, eu já falei, gente, vai ter continuação isso aqui, porque se não fizer em continuação é uma pena. E o Jeffrey Brown, que não é bobo nem nada, óbvio que ele fez, né, afinal deve dar uma boa grana aí falar de Star Wars. Bom, então essa foi a dica de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal se gostou, deixar seu like, maroso. Estamos chegando aí aos 25 mil inscritos. Muito bom, muito obrigada, agradeço a todos vocês. Compartilhem o vídeo, se possível, pra me ajudar na divulgação. E é isso aí, beijo, tchau!